Olá, você que gosta de diversão e arte. A gente está aqui hoje para uma conversa super gostosa com o Duofel, o Fernando e o Luiz. E a gente vai conversar um pouquinho sobre carreira e sobre os olhares. Hoje o papo é música. Bom, primeiro, obrigada por aceitarem o convite de estarem aqui nesse papo com a gente. Vocês são uma das grandes referências dentro do contexto da música instrumental no Brasil e fora do Brasil. E eu queria perguntar para vocês sobre essas similaridades e essas diferenças quando a gente pensa esse mercado musical aqui e lá fora. Primeiro, eu queria dizer que o nosso prazer em poder estar aqui no Diversão e Arte. Porque se tem duas coisas que a gente sabe fazer, é se divertir com arte, desde que nascemos. E outra coisa é poder prestigiar essa querida. A Bia é uma querida. Está envolvida... A gente está envolvido, de certa forma, desde o projeto Duofel 20, onde ela, junto da outra Bia, eu nunca vou esquecer, aprovaram o nosso projeto de Lei Rouanet. Então, é um prazer ver você crescendo, trilhando esse caminho, e agora abrindo esse espaço para nós. Eu vou falar uma coisa para você, Bia. A gente está em um projeto de fazer música, e quando você entra, para valer, você para de pensar. Para de pensar. Para de falar com o ego, e começa a se dedicar àquilo que é o impalpável. E, quando você acredita no impalpável, no intangível, parece que você está sozinho no universo. Então, eu agradeço muito, tenho muita gratidão, e tenho um parceiro, porque isso põe a coisa de que eu não estou sozinho, eu tenho um parceiro, alguém que acredita da mesma forma que eu no sucesso de uma proposta nova musical. O mercado musical está se transformando muito, foi o primeiro grande mercado a cair com os downloads e a pirataria. Mas eu não estou reclamando, porque eu estou achando maravilhoso, não a dificuldade que nós estamos passando, mas a transformação. Porque nós, enquanto estávamos lá atrás, há 40 anos atrás, nós nos rebelávamos muito com o establishment, do jeito que as coisas estavam. o poder na mão de meia dúzia de grupos. Agora, as coisas estão diferentes, estão mudando. A gente não sabe como vai ser, porque hoje a gente não sabe como vender música, não existe nada sem música. Mas eu vou perguntar aqui para o Fernando se ele sabe como vender música hoje. Olha, eu sei tocar a música. Vender, a gente consegue, às vezes, quando a gente consegue um público, e esse público vê a nossa música, a gente consegue passar essa emoção, e, de repente, eles levam nossos discos para casa. E é um prazer enorme, porque, na verdade, isso serve só, esse mercado da música serve só para isso, para que as pessoas levem aquela música dentro deles e levem essa música para tudo quanto é lugar. Então, realmente, como o Luiz falou, o mercado da música, antigamente a gente tinha pontos de venda, as lojas, e hoje a gente perdeu tudo isso. Então tem a internet, então a gente faz por diversas coisas, por internet, por loja física. Então, cada vez mais, a gente tem que ir se renovando a cada dia. E o mercado está se mostrando impossível de você palpá-lo, entendeu? Então você tem que estar alerta todo dia para ver como é que funcionam as coisas. Mas é só finalizando, porque a gente falou, falou e não falou o que você perguntou. Eu acho até interessante a produção atual. Nós estamos trazendo... A juventude traz o novo. E o novo está vindo decodificado em relação àquilo que a gente tinha como código, o que era a música para nós. Eu vou fazer música, eu vou falar de música e vou falar de um carro. Eu adoro carro. Então, um carro, para ele ser um carro, ele precisa ter as rodas, o chassi, o motor, a carroceria, os bancos, farol, uma série de coisas. Para nós, a música sempre foi assim também. Ela precisava ter harmonia, ritmo e melodia. Hoje, as coisas estão mudadas, estão diferentes. E a música, como foi o primeiro mercado que a gente comentou que sofreu no novo mundo, novo milênio, ela também apareceu, as primeiras transformações do novo mundo apareceram na música. Através dos movimentos hip hop, dos rappers, onde se utilizam de determinadas partículas da música, não da música como um todo. Se utiliza do ritmo. Não da harmonia nem da melodia. Para fazer poesia. Está valendo? É o novo mundo. E a gente que vive de harmonias e melodias, temos que descobrir como colocar essa nova emoção. Porque música tem dois tipos. A que você faz para fazer dinheiro e a que você faz para satisfazer, para compartilhar o seu dom. Em geral, essa segunda parte está com os instrumentistas. em geral. E na grande maioria da música mais comercial está voltada para a música cantada. Mas nós temos grandes músicas, grandes valores atuais, eu vejo, pelo Brasil e pelo mundo. E uma coisa que eu achei interessante, a gente esteve algum tempinho atrás com o Zuzo Homem de Melo, para quem não sabe, é o nosso grande e maior crítico de música, da música instrumental e da MPB, e ele disse para nós que nós estamos sendo copiados no mundo inteiro pelos jovens. Eu achei interessante. Interessantíssimo. A gente vai tateando para entender o que é que está, que movimento é esse no sentido tanto relacionado com aquilo que a tecnologia traz, tanto relacionado com esse entendimento de como é que as pessoas vão absorvendo e transformando isso a partir de um acesso maior que se tem de aparatos, inclusive tecnológicos, e é o que a gente também sente, por exemplo, quando a gente pensa um canal e vai vendo o que é que traz a aceitação, o que é que traz menos visibilidade, visualização do canal. Isso tudo é estranho a todos nós. E essa é a experimentação de quem gosta de fazer, na verdade, de quem está fazendo pela paixão, que é o que vocês destacam, reforçam. Pelo dom. Sim, sem dúvida. Eu vejo assim, esse novo mundo, ele está com esse... Nós temos essa questão. Ela tem que... tem que ajustar. Entende? Já deu para ver que não tem dinheiro para todo mundo. Já deu para perceber. A história da civilização já mostrou isso. Então, nós temos que modificar isso daí. Dinheiro, eu acho que já acabou. Já chegou no final a questão do dinheiro. Entende? Porque tem meia dúzia de rato que prende o dinheiro com eles. E o resto do mundo tem que trabalhar para eles. Eu já não aguento mais isso. Estou trabalhando para mim e para ele. E, quando ele me cobra, eu já tenho vontade de separar dele. Mas a gente está dividindo direitinho. Aqui é muito bem. Por isso que essa parceria de 38 anos funciona exatamente por isso. porque cada um sabe o que está fazendo. Entendeu? Cada um faz o seu melhor. Então, ninguém interfere no que tem a acrescentar para o Duofel. Então, cada um sabe a sua parte, o que fazer. E, só respondendo a uma pergunta que você fez lá atrás, qual seria o melhor público? O público lá de fora ou o público daqui? A gente não tem diferença para isso. A música, eu acho que a música é isso. E o nosso público é o público que está presente. E, aqui no Brasil, é onde a gente tem o melhor público, porque a gente viaja para esse país inteiro o ano inteiro. Então, é uma maravilha. De repente, a gente vai em lugares que as pessoas nunca ouviram falar sobre música instrumental. E, de repente, você encanta aquelas pessoas e aquelas pessoas começam a curtir a música instrumental e começam a viver um novo momento na vida delas. E esses 38 anos de carreira, são quantos discos, DVDs também que vocês fizeram? Como é que é? Em que momento vocês estão aí, inclusive, lançando coisas novas, pelo que soube, também individualmente? Fala um pouquinho sobre esse processo de produção de vocês, que também é bem rico. Tanto o Fernando quanto eu, talvez a gente tenha uma coisa que seja maior entre nós em comum é o fato de nós dois sermos autodidatas. E termos vindo mais ou menos da mesma época, embora não pareça ele é mais novo que eu, mas nós nascemos ali naquela cena Beatle. Beatle, Rolling Stones, Jovem Guarda. E Elis Regina, Jair Rodrigues, Chico Buarque, MPB, Tropicalia. Nós viemos desse movimento, dessa, digamos, dessa miscelânea. Eu não sei como, eu juro para você que eu não sei, como é que nós nos tornamos instrumentistas, porque nós nunca tivemos esse desejo, nunca caminhamos, antes de nos encontrarmos, nessa veia do jazz, ou do erudito, da música clássica, do próprio violão brasileiro. Nós tocavamos rock, gostávamos disso, gostávamos da Jovem Guarda, quando garotos. Então, acho que o nosso encontro, ele foi uma coisa arranjada, para que a gente trouxesse juntos à tona um novo estilo musical, dentro da própria música instrumental. A nossa música não se parece com nada. Nós não temos uma concorrência aberta, direta. Os próprios instrumentistas e violonistas, como nós também, eles não consideram, nem nós, não nos consideramos violonistas. Nós temos um trabalho, um som, que a gente faz com violões. E o maravilhoso da nossa conquista é essa. Nós conquistamos uma personalidade. Isso é fundamental em qualquer trabalho de arte. Eu, quando vejo hoje nossas fotos, hoje, quando eu vou ver o programa agora, anoto, eu vou falar de hoje como nós estamos velhinhos. Visualmente, mas, aqui de dentro, mesmo olhando no espelho todas as manhãs, às vezes eu falo, nossa, como você está acabado. Mas eu não me vejo velho, porque é uma força, é uma vontade de fazer de novo, de reconstruir. Nós o que fizemos? Gravamos 13 CDs, gravamos 3 DVDs, 2 LPs e uma fita cassete. Nós temos essa produção. Mas eu acho que talvez a nossa maior conquista tenha sido esse nosso espaço, que é a Fine Music que nós criamos, assim que viramos do ano 2000, nós já entendemos o novo, porque a coisa estava mudando com as histórias dos downloads e pirataria, e inventamos isso, que é a nossa empresa, que a gente dá expediente, aqui é diário. E aqui é um entre-sai de gente, de coisa para gerar trabalho, para gerar música, e, sinceramente, e eu vou falar para vocês que estão do outro lado, esse é o caminho. A gente tem que acreditar no que a gente está fazendo, tem que pôr dinheiro, sim. Tem que pôr, esse é o mecanismo, as coisas funcionam assim. Qualquer pessoa, qualquer empreendedor, o cara vai abrir uma loja, ele tem que botar o dinheiro e vai anunciando, e vai usando o sistema. A gente faz isso. E o nosso prazer é esse, estarmos aqui, demorou anos, agora nós estamos com uma casinha aqui, que é o nosso recanto, o nosso refúgio, e, ao mesmo tempo, o nosso lugar de construir a nossa música. Nós metemos a mão na música o dia inteiro. A gente não ouve mais música, a gente faz. Então, nós estamos, no momento, trabalhando com a trilha sonora do longa-metragem do Klaus Mitteldorf, chamado Rio Santos. A trilha está praticamente pronta, o filme está em montagem, nós acreditamos que em 2017 nós estamos estreando o filme. Eu fiz uma trilha também, uma parte de uma trilha para um outro longa, que é do Laurence Waba, Todas as Manhãs do Mundo. Estou lançando o meu álbum novo. Ah, agora eu vou pegar vocês. Baixei e... Vocês vão ficar morrendo de vontade. Eu vou mostrar. Uno com o todo. Eu estou tocando Citar e tocando Dioruba. Só que eu vou dar para a Bia. Ela é a primeira pessoa que vai levar o disco para casa. Porque chegou juntinho com o disco. Que fantástico. Apresentação isso aqui. Olha, esse disco, por exemplo, Bia, o que é isso? O que a gente gosta? De fazer música. Então, isso é uma invenção, uma coisa que não dá para o Duofel fazer. Ainda não dá. Primeiro porque o Fernando não topa. Ele é um cara muito cartesiano. Tem que estar muito perfeito, muito perfeccionista. E eu não. Eu já sou mais assim, né? Sou mais peixe, sabe? Eu já sou pisciano. E ele é balança. Somos. Somos. Mais uma. Então, a minha vontade de entrar em um estúdio sem nenhuma música feita, ao contrário, um pouco de meditação, um pouco de silêncio, rec-play, e eu fiz nove músicas, compus nove músicas e gravei. E eu não tenho corte, não tenho nada. É uma coisa... Assim. Eu sou assim, e a música que eu faço, ela está aqui. Então, são dez músicas que estão relacionadas ao poder do silêncio do Eckhart Tolle. E eu lembro que uma vez, eu lembro que uma vez você me contou que você teve acesso a esse instrumento assistindo a uns vídeos que depois você conseguiu ter um instrumento desse e foi aprender assim, né? Isso é uma loucura. Essas coisas vêm. Eu acho o seguinte, sabe? A gente tem que estar ligado nas pequenas sutilezas, os sinais que a vida dá para a gente. E eu recebi um sinal. Vai pegar esse instrumento, fui na casa do nosso amigo Marcos Santuris, que toca o citar. Já tinha tido contato com o instrumento, com o Alberto Marcicano. Mas aí eu levei para casa o instrumento e ele vendeu para mim o instrumento dele, ele tinha outros. E depois de dois anos, eu estou com o disco aí. Agora, não é que eu toco o citar, né, gente? Não estou falando que eu sou um citarista. Igualzinho, eu não toco violão, eu não toco citar. Mas eu faço música nos dois. Mas o legal de vocês saberem é isso. Ah, o Luiz pegou o tempo do programa para falar do álbum dele. Não. Eu queria falar sobre a nossa relação. Porque esse disco está chegando num momento maravilhoso nosso. Anteontem, o Fernando se tornou avô. Olha que lindo, né, do Murilinho. E eu fui para casa, Fernando, eu fiquei pensando, sabe, na segunda-feira à noite, cara, lembrei da nossa história inteira, sabe? Você, menino, chegando aqui em São Paulo com 18 anos de idade, e agora você é um velhinho aí virando avô e a gente juntinho, sabe? Essa vida toda construindo, nossas brigas, nossas discussões. Eu trabalhei na capa, trabalhei na música. Toda a burocracia, toda ela, foi feita por ele. É ele que mandou fazer o disco, que liga, que cobra da mulher, que espera o disco chegar aqui. O que eu quero dizer? Nós construímos uma coisa que talvez seja a coisa mais maravilhosa que possa ser de acontecer quando as pessoas estão vivas. Amizade. Amizade para valer, entende? Onde a gente discute, briga para melhorar. Um aponta o erro do outro o tempo inteiro para melhorar, e nós melhoramos. Isso é que é demais. Isso que eu pedi a dizer para você. Você melhorou muito, cara. Para o Brasil. Só para completar. O Luiz trazendo esse instrumento, citar, de uruba também. E tudo se transforma também em músicas do Duofel, porque a gente começou um trabalho, faz tempo que a gente não faz um disco inédito. Fizemos o disco de Beatles, fizemos MPB na nossa visão, como Beatles também. E estamos preparando um disco de músicas inédito, trazendo coisas interessantes, como instrumentos novos. Instrumentos que a gente parou de tocar quando começamos com os violões, que são as guitarras. Eu mandei fazer uma guitarra de 12 cordas, o Luiz comprou uma guitarra Gibson, que era o sonho dele, uma semiacústica. Então, estamos fazendo um trabalho com guitarras, ou seja, outra sonoridade, preparando essa sonoridade. É bom que ele vá gravando para aprender mesmo, porque quando chegar no disco do Duofel, ele vai dar uma fera. Gente, muitíssimo obrigada por essa conversa, super especial. E espero que vocês tenham gostado. E, se gostaram, comentem, curtam, compartilhem, divulguem, que a gente faz esse trabalho junto com vocês. Muito obrigada, gente. Bárbaro, vida longa para a diversão e arte. Bia, você sempre foi uma pessoa maravilhosa, porque tem uma força e tem uma personalidade ímpar. Eu tenho muita gratidão em poder estar aqui hoje, junto do meu parceirão e junto da Bia, dizendo o seguinte, vida longa, diversão e arte. Eu acho que é isso que nós temos de melhor para fazer. Nas Olimpíadas, ficou claro isso. Só a arte salva a gente. Nas Olimpíadas, ficou claro isso. Nas Olimpíadas, ficou claro isso.